Que sapatos são esses sapinho? Que o pinguim pisou no meu pé de novo, então eu vou pisar no pé dele. Você me parece irritado e magoado e por isso quer se vingar do seu melhor amigo. Não foi só isso, ele me chamou de verde e brincou só com o macaco no recreio. Você já respirou? Já. Já entrou na sua cabaninha da calma? Já. Já falou com a prosapa? Já. Mas essa dor não passa. Então você precisa aprender a perdoar o pinguim e a quem te magoar. Não é bom ficar acumulando raiva e tristeza desse jeito. Como você vai viver carregando todo esse peso? Liberte-se desses acontecimentos ruins para sorrir e ser feliz novamente. Atenção adultos, o perdão é uma virtude importante que traz saúde mental. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe os nossos vídeos.